Hoje, segunda-feira, dia 4 de março, Mercúrio, numa excelente combinação, aliança com Urano. Ideias inspiradas, meio que assim pescadas, sacadas no ar e super criativas, nos ajudam a perceber, como num estalo, saídas para qualquer tipo de rolo. Se estivermos precisando de uma ideia fresquinha, nova, para resolver uma situação estagnada e para a qual já tentamos algumas vezes, algumas tentativas, mas sempre batia na trava, esse é o dia. Dificuldade para achar um produto que você vem procurando há dias, meses, semanas, ou para contratar um serviço que você também vinha procurando já há algum tempo, pois hoje você acha. Dificuldade para falar com alguém, com alguma empresa e obter uma resposta, uma informação, cara, hoje o lance acontece. É um dia show para compra ou conserto de equipamentos, celulares e de tudo que for digital, como baixar aplicativos, contratar ferramentas. Todo o universo tecno está em alta, mas esse dia é especificamente favorável ao universo tecno. Legenda Adriana Zanotto